Música 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 É o que eu digo, é o que não quer? A joga deve ser direita assim ó Abra a mão E não, tá? Puxa na mão 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 E tira o gol Puxa na mão Puxa na mão Puxa na mão Puxa na mão E me lembrou muito que está com a gente dele Eu me lembro das ruas de patear umas 10 minutos atrás, que eles perderam as pernas. Agora está bem certinho, a gente pega e passa a luz. Eu tenho que voltar a treinar para passar a luz. Aqui é mais diagonal. Boa. Boaитан. Boa. O que você vaiolar? Ei, minha filha! É não, mas aí o meu papo é outro e eu tenho que pensar. Vou botar pra uma banha, tá? O que você vaiolar? O que você vaiolar? O que você vaiolar? O que você vai jogar? Caralho! A gente vai jogar! A gente vai jogar! Última chamada, as delegações que estiverem interessadas em seguir para a janta, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar, é a última chamada. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Atenção, delegações, equipes, está saindo agora, um ônibus com destino ao jantar. Esse é o Asa de Vista que eu montei lá em Porta Loura. Esse aqui é o Cabralo Lá. Aí o pessoal lá do Correto do Estado, que vai dar aula. Olha, o Wesley Lá, o Cabralo. Esse aqui é o Cabralo Lú. Esse aqui é o Cabralo Lú. Esse aqui é o Cabralo Lú. Esse aqui é o meu dinheiro que está ali em barra. Ele morreu, mas morreu! Ele morreu, mas morreu! Ele morreu. Ele morreu, mas morreu! 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 Ele morreu, mas morreu, mas morreu! Ele morreu, mas morreu, mas morreu! Ele 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 morreu! Ele morreu, mas morreu! Ele morreu, mas morreu! Ele morreu! Ele morreu, mas morreu! Ele morreu, mas morreu! Resultado oficial, vencedor com placar de 23 a 20, vermelho, Sergipe Carlos Nascimento.